A polícia militar descobriu um verdadeiro armazém do tráfico de drogas na região nordeste de Belo Horizonte. Na casa de dois andares, ainda em construção, foram apreendidas uma espingarda de fabricação artesanal e muita droga. As buchas de maconha lotaram a mesa do batalhão. Estavam embaladas de duas em duas. Os militares contaram 2.700 no total. Elas foram encontradas depois de uma operação da PM na Vila Andiroba, na região nordeste de Belo Horizonte. O dono do material correu ao ver a polícia chegando. O indivíduo percebeu a presença policial e correu pelos becos do aglomerado e não foi possível localizá-lo. Os policiais já conheciam a região e sabiam que naquele local acontecia um intenso tráfico de drogas. Mas desta vez a denúncia foi específica e apontou exatamente a casa que os traficantes usavam para guardar as drogas que eles vendiam no aglomerado. Era nesta casa, ainda em construção, que funcionava o armazém do tráfico. Nós retornamos até o local onde ele foi visto, avistamos algumas buchas de maconha no chão e pela janela do imóvel a gente também conseguiu ver algumas substâncias entorpecentes. O imóvel de dois andares fica num beco afastado, longe das vistas dos policiais e vigiado 24 horas por bandidos armados. Esta espingarda artesanal calibre 12 foi encontrada no meio das drogas. A arma funciona de um calibre grosso, uma arma bastante potente. Além da arma e das porções de maconha, foram apreendidas três balanças. O rapaz que fugiu já foi identificado. Foi identificado e foi relacionado no BO. A gente passa agora os trabalhos para a Polícia Civil, Polícia Judiciária, que vai dar prosseguimento nas investigações.